Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do sétimo ano. Bem-vindos ao quarto da Prof. Júlia, dando-me de youtuber para passar o conteúdo novo para vocês. Então, vamos lá. Vamos relembrar que a gente falou bastante nas aulas anteriores dos fatores bióticos, abióticos, isso forma o ecossistema, que é estudado pela ecologia. Existem essas relações entre espécies iguais, chamadas interespecíficas, que podem ser boas para pelo menos um dos envolvidos, e tanto faz para o outro, e são chamadas de harmônicas. E as relações intraespecíficas entre espécies diferentes, que também podem ser harmônicas. Quando uma dessas espécies sofre algum prejuízo, a gente chama de desarmônica. Muito bem. As espécies iguais formam uma população, populações formam uma comunidade, comunidade forma um ecossistema, ecossistema forma a biosfera. Lembram? Se a gente pegar a nível da espécie, a gente vai lembrar que ela é um organismo. Então, no geral, em organismos que têm mais de uma célula, as células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistema, que formam organismo. Em seres que só têm uma célula, a própria célula é o organismo. E tem o vírus que acaba com toda essa nossa lógica, mas que pode ser considerada uma partícula de vida chamada vírion ou um vírus, quando é parasita dentro da sua célula, já que ele não tem célula. Ele precisa de uma. Estudar como que eles organizam todas essas espécies. Como que eles sabem que você é semelhante a um macaco, um gorila, um chimpanzé, mas não é tão parecido com uma planta, mas também não é tão diferente de uma planta, se comparado com uma bactéria. Então, há essa classificação geral dos organismos, que nós chamamos de uma classificação taxonômica, porque um taxon é qualquer nível que você esteja falando de classificação de organismo. Se você está falando que ele é espécie X, ou se você está falando que ele é parecido com a planta, em algum sentido, qualquer, qualquer nível de organização. E quando você começa a ver quem que é mais próximo por compartilhar coisas um do outro, você tem uma árvore filogenética, porque é a filogenia que estuda esse grau de parentesco. Tudo isso começou a ser estudado por Calvon Lennon, um francês, que na verdade ele achava que as espécies não mudavam. Então, ele fez apenas uma classificação em cinco reinos, chamados, chamados monera, dos protozoários e algas, chamados productista, que já mudou alguma coisinha, dos fungos, que tem os fungos, das plantas e dos animais. Então, o reino, os reinos, é o geralzão. Quando você pega o reino animal, por exemplo, nós temos nove filos, aqueles que não têm vértebras dos invertebrados, e os que têm vértebras dos vertebrados. Então, nós temos das esponjas do mar, das estrelas do mar, das águas vivas, das minhocas, dos vermes em geral, dos moluscos, dos artrópoles, até que chega em um filo que começa a ter uma sustentação e um cordão nervoso dorsal. E nós temos os cordatos. E um desses cordatos vai formar vértebras, e nós temos os vertebrados, que seria um subfilo. Desde esse subfilo, nós temos uma classe. E a nossa classe, falando da população humana, é a classe dos mamíferos, porque nós temos pelos, glândulas e glândulas mamárias. Então, se a gente comparar um coelho, uma vaca, um cachorro, um gato, um elefante, nós somos da mesma classe. Dentro dessa classe, alguns desses animais possuem um polegar opositor. macacos, chimpanzé, gorila, pongos, saguís, e nós, novamente. Dentro dessa ordem, nós temos uma família, que nós chamamos de hominídeos. Então, não vem com essa, que o homem vem do macaco, que não cola. O homem é bem próximo, realmente, na árvore filogenética dos macacos. Mas, ele não vem diretamente do macaco. E dentro dessa família, nós temos o nosso gênero, que é homo, e a nossa espécie, que é homo sapiens. Esse homo sapiens é chamado de nome científico, porque se eu estou falando aqui ou na China, todo mundo vai saber que homo sapiens é a espécie humana. Assim como todo mundo vai saber se eu falar Z a mais, que eu estou falando milho. Independente se eu falo corn, ou milho, ou qualquer outro nome que identifique popularmente essa espécie de planta. Então, o nome científico é como se fosse o registro aí de uma espécie em comum. Então, para esse nome científico ter uma regra, a regra estabelecida foi dois nomes, então, binominal e latim. O primeiro nome é o gênero, que começa com letra maiúscula. O segundo nome é a espécie. Existem subespécies, então, pode ter o homo sapiens sapiens, por exemplo. E existem espécies que você desconhece, então, você coloca homo sp, por exemplo. Esses nomes em latim têm que ser destacados, é obrigatório essas palavras em latim serem destacadas. Em itálico, que é aquela letra deitadinha, se você estiver no computador. E sublinhado, se você estiver escrevendo no papel. Então, nós chamamos de reficlofage, para você lembrar essa classificação taxonômica. Reino, filo, classe e ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe e ordem, família, gênero, espécie. Fácil. Mais ou menos, né? Mas vocês vão pegar. Então, por exemplo, aqui na apostila, está tratando exatamente disso, dessa questão da árvore filogenética. E daí, o que é importante saber, é esses cinco reinos diferentes, né? Esses cinco diferentes reinos, talvez seja mais correto. Isso aqui é essencial. Reficlofage. E a nomenclatura científica. Então, olha ali como destaca. Certo? E isso se for pelo computador. Se for pelo manuscrito sublinhado. Começa a tratar na apostila do ser humano. Eu vou pedir para vocês uma atividade extra. E aí, eu vou começar a falar do reino animal. Então, o primeiro reino animal, o primeiro filo do reino animal que parece, são das esponjas do mar. Também chamadas de porífera. Por que elas têm poros? As esponjas do mar são os animais mais simples. Eles têm células, várias células, por isso que eles são animais. E são heterótrofos, por isso que eles são animais. Mas eles não formam tecidos. Lembra da organização? Células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos. O mais importante dessas células são os que nós chamamos de coanóstos. Ela faz uma digestão que nós chamamos intracelular. Digestão, que é a área de moléculas. Intracelular, dentro da célula. Então, o que acontece é que esses coanóstos que estão aqui no número 5, ele é chamado assim porque quem viu a primeira vez disse que parecia um colarinho de camisa. Enfim, ele vai circulando com o flagelo a água. Essa água fica interna, vai passando aqui nessa região que eu chamo de átrio. Essa esponja vai ali pegar alguns micro-organismos para digerir dentro dessa célula. E o que sobrou passa pelo que eu chamo de ósculo. Então, o mais importante é saber que eles não apresentam tecidos e eles têm esses coanóstos. Quer dizer que eles são filtradores. A reprodução assexuada da esponja eu chamo de brotamento. Realmente nasce um brotinho e esse brotinho vai ficar fixo no substrato. Então, quando eu chamo de fixo, eu chamo de céssio. As esponjas do mar todas são céssiles. E todas, claro, são aquáticas porque elas são filtradoras. Elas precisam da água. A reprodução sexuada. Geralmente eu posso ter espécies que em uma casa só, em um organismo só, formam o gameta masculino e feminino. São espécies monóicas. E em outras espécies eu tenho ou o organismo feminino ou o organismo masculino. Sexos separados. Então, eu chamo de dióicas. Aí elas soltam os gametas na água. Ocasionalmente eles se encontram e tem a fecundação. Uma reprodução, então, sexuada quase sempre. É porque tem uma exceção. Mas vocês não precisam saber agora. É lá nas bactérias. Mas quase sempre vai formar gametas que vão se encontrar ou externamente ou internamente. Quando geralmente um macho coloca, internaliza esses gametas na fêmea. E uma reprodução assexuada. Lembra o que o A faz em biologia? Ele nega. Assexuada. Não é que não tenha casalamento. Não tem formação de gametas. Então, na reprodução assexuada, o organismo é basicamente um clone do outro. Aí nós começamos com os quimidários. Quimidários eram antes chamados de selenterados. Porque eles começam a ter uma digestão que nem a nossa. Dentro de uma cavidade nós temos o estômago. Quer dizer que a gente já consegue comer alimentos maiores. Diferente de uma esponja do mar. Que acontece dentro de uma célula apenas. E os quimidários, exemplo, hidra, água-viva, anêmonas. Eles podem ter a forma fixa de pólipo ou natante da medusa. Então, veja. Uma água-viva tem a forma de medusa. Uma medusa não é um quimidário, não é uma água-viva. Porque eu posso ter a caravela também, que é uma forma de medusa, por exemplo. E o que identifica esse grupo são essas células que estão lá nos tentáculos. Chamadas de quimidóstos. Cito vem de célula. Quimido vem de urtitante. Então, tem uma toxina dentro dessa célula. Que, claro, em organismos menores, paralisa. E no nosso caso, queima. Para que serve isso? Para eu levar o alimento, paralisar o alimento, para poder levar ele até a minha boca. Eu tenho um sistema de gestório, eu, água-viva, tenho um sistema de gestório incompleto. Eu só tenho boca. Sim, quer dizer que meus excretas saem pela boca novamente. Meu sistema nervoso, ele ainda não é muito bem organizado. Mas eu já consigo perceber estímulos do ambiente. E eu já tenho uma simetria, que se eu dividir, cortar o animal em vários pedaços, eu vou chamar de radial. Porque tem vários raios. Tipo uma pizza. Imagina uma pizza. Onde eu corto, fica um pedaço simétrico ao outro. Além disso, os quimidários já começam a ter tecidos. Eles têm o tecido mais externo e mais interno. Depois da água-viva, todos os animais vão ter três tecidos. E isso é importante entender. Então, uma esponja não tem tecido nenhum, a água-viva já começa a ter dois. Logo, ela é chamada de diblástica. É o grupo de animais, né? A reprodução pode ser assexuada, sexuada ou os dois juntos. Processo que eu chamo de alternância de gerações. Então, eu tenho um pólipo, esse pólipo se solta, forma uma forma medusoide. Essa medusa produz os gametas que se encontram. E, novamente, forma uma larva que se insere, se fixa no substrato, forma um pólipo. E o pólipo forma a medusa. E a medusa, gametas, gametas, larva, pólipo, pólipo, blá, blá, blá. Então, vai alternando uma reprodução assexuada, assim, a formação de gametas, com uma reprodução sexuada, com a formação de gametas. Temos os platelmints. Os platelmints são chamados de vermes achatados. Eles podem ser parasitras, ou seja, necessitam de um hospedeiro, ou de vida livre, como a planária, por exemplo. Veja no YouTube, a planária é muito legal. Você corta ela em vários pedaços e ela regenera qualquer pedaço do corpo. É a reprodução assexuada dela. A reprodução sexuada tem a formação de gametas. Ou por uma fecundação, que eu chamo de autofecundação. Eu mesma, né, me reproduzo. Até, né, acontece isso. Por isso que ela é chamada de solitária. Dentro dela, ela produz os dois tipos de gametas e faz a fecundação. O sistema de gestório ainda é incompleto. É que nem o da água viva. E esses animais já possuem três tecidos. Então, eu chamo de triblásticos. Porém, eles não têm nenhuma cavidade para organizar os órgãos dentro, como nós temos. Então, eles são chamados de acelomados. Eles não têm celoma. E a simetria deles, eu não posso cortar aqui na água viva. Eu tenho que cortar apenas num único corte. Então, eu chamo de bilateral, porque os dois lados vão ser iguais. Dentro desses vermes, nós temos a teníase, causada pela tênia. Esquistossomose, causada pelo esquistossomo. Que são aí bem importantes de vocês darem uma lida. E principalmente destacar o ciclo de vida desses vermes. O hospedeiro definitivo é aquele que guarda a forma adulta do verme. E o intermediário é aquele que guarda as largas. No caso da tênia, que infesta o porco, chamado tênia sólion. Para o ser humano, a gente pode ter ou a teníase, caso a gente seja um hospedeiro definitivo. Ou a cisticercose, se a gente for um hospedeiro intermediário. E o mais grave, a gente pode ter a neurocicercose. No Dr. House e no Grey's Anatomy, aparecem episódios que mostram isso. E aí chegam os nemateumintes. Os nemateumintes, diferentes dos plateumintes, são vermes cilíndricos. Que também causam verminoses, como a lombriga, o amarelão, a filariose. Que é aquela perna que faz a elefantíase, né? Geralmente são as pernas bem inchadas. E são os primeiros que possuem sistema digestório completo. Ah, esqueci de falar. Os plateumintos têm sistema excretor. Então, esponja não tem nada. Nem simetria, nem tecidos. É filtrador. Tem digestão intracelular. Quinidários. Sistema nervoso difuso, já tem sistema digestório incompleto. Já tem, então, a digestão extracelular também. Chega os plateumintes com sistema excretor. Que até então não tinha. E com três tecidos, que até então não tinha. E com simetria bilateral, que até então não tinha. E aí vem os nemateumintes com sistema digestório completo. Então, tem boca e também tem ânus. Se atentem aos ciclos das verminoses. Então, destaquem na apostila sempre que vocês verem os ciclos das verminoses. Que é muito importante. Beijo. Até a próxima.